A Praça da Matriz foi palco de mais um grande evento realizado pela Prefeitura. A primeira edição da Festa do Benfica, o São João de Tatuí. O objetivo foi reunir as apresentações de Festa Junina das Escolas Municipais em um só lugar, oferecendo assim a oportunidade de toda a população fazer parte desta grande festa. Se nós unificássemos, com certeza não só nós da educação, mas toda a população estaria perdendo de prestigiar esse evento maravilhoso. Cada escola ficou responsável por uma barraca. Foram mais de 26 opções de delícias típicas desta época. Todo o dinheiro arrecadado vai para a Associação de Pais e Mestres, e será revertido para as instituições. Uma festa legitimamente saudável, educativa. Todas as barracas, nenhuma vende bebida alcoólica. Vende doce, vende churrasquinho, vende comida, pipoca, guloseimas da Festa de São João, com música, apresentação de todas as crianças. Então, quer dizer, uma festa que juntou todos os conceitos, de uma bela festa junina. Deus nos abençoa, uma lua maravilhosa. Dia de Santo Antônio, Santo Casamenteiro. Tenho certeza que hoje vai sair algum noivado aqui, né? Tomara que isso aconteça para embelezar mais a festa. E a equipe do Núcleo de Educação Ambiental deixou os animaizinhos de lado, a vara de pescar para colocar a mão na massa. Altair, o que é mais difícil? Fazer o lanche ou ensinar as crianças a pescar? Com certeza é fazer o lanche, porque temos que fazer aquele lanche suculento, bem molhadinho, algumas pessoas gostam de comilho, gostam de sem. Mas graças a Deus nós fizemos, faz duas semanas, nós estamos fazendo bastante o lanche para acertar o ponto. E hoje chegou o grande dia e, na verdade, 800 lanches já foi o primeiro dia. Estamos contribuindo para a festa, mas todo mundo está muito feliz, estamos todo mundo muito animado com isso. Enquanto isso, no palco, as crianças mostraram diferentes maneiras de celebrar a festa junina. Estou gostando muito, também animado, assim, para as escolas. Eu acho que tem sido bem proveitoso mesmo, né? Uma forma de confraternizar e também de angariar fundos para a educação. Mais de 10 mil pessoas prestigiaram os três dias de festa. As apresentações musicais animaram o público, que aprovou a iniciativa. Ah, estou achando ótimo, né? Pelo menos ajuda as escolas, né? Que as escolas precisam. Estou achando ótimo. Ah, está maravilhosa. Correio é elegante, então fez sucesso. No último dia, teve desfile e premiação para a Miss e o Mr. Caipirinha. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho